Ok, galera, acabou de acontecer uma parada muito bizarra que eu queria contar pra vocês, tá bom? Tava lá limpando meu e-mail de trabalho, né, jogando fora aqueles e-mails de spam que fica tentando roubar a senha dos canais alheios, né, quando de repente eu me deparo com o e-mail de uma pessoa chamada Evelyn Burner. E o assunto do e-mail em questão se tratava das fitas VHS do Sonic CD. Pois é, você sabia que existia isso aí? Provavelmente não, né? Pois bem, eu também não, e acabei de ficar sabendo. Supostamente, a pessoa que me mandou esse e-mail se trata da criadora dessa nova série de ARG do nosso querido Ourista Azul favorito. E é exatamente isso que eu estou prestes a ver aqui junto com vocês, galera. O que estamos prestes a ver aqui, senhoras e senhores, se tratam de seis vídeos contendo aí essa história misteriosa e bizarra. O que será que vai acontecer, você sabe? Eu não faço a menor ideia, mas vamos descobrir. Mas antes de partirmos pro vídeo, senhoras e senhores, deixa eu fazer um jabá bem rápido aqui pra vocês, tá bom? Porque a loja do nosso canal está com desconto alucinante, aonde se você comprar um moletom de qualquer modelo da minha loja, que está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, você consegue levar uma camiseta de graça utilizando este cupom UMA CAMISETA, que está aqui embaixo agora, tá? Essa promoção é só até o final dessa semana, então corre lá pra garantir umas roupas maravilhosas aqui do Gabs. E detalhe que tem uma roupa que está chegando em casa, provavelmente até semana que vem chega, que no caso é a roupa da minha nova coleção. Se você quiser spoiler, vai dar uma conferida lá que você não vai se arrepender, porque a estampa está, ó, maravilhosa. E tem a ver com Sonic também, fica a dica. Dito isso, galera, vamos partir aqui direto pra esse ARG e vamos ver o que diabos vai acontecer. Ok, senhoras e senhores, o primeiro vídeo dessa playlist aqui de seis vídeos se chama SonicCD.mp4. É um título bem, digamos, direto ao ponto, né? Vamos ver o que vai acontecer. Meu Deus, todo vídeo é isso! Todo vídeo começa... Desculpa, eu tenho que começar baixando um pouco o volume aqui, porque senão é complicado, né? Ok, temos a tela de início aqui do SonicCD, no caso do SEGACD, né? Inclusive eu queria um pra colocar aqui no meu Mega Drive, mas infelizmente por enquanto eu não tenho. Hoje em dia é bem rara essa parada, né? Bom, é a telinha da SEGA, né? Bonitinho demais. Só que parece que tá meio peidando a trilha sonora, né? Tá meio errada. Tem que assoprar esse CD. Não, pera. Isso não faz muito sentido, mas tudo bem. Sabe o que eu fazia pra limpar a CD que tava assim, mano? Eu metia a pasta de dente, tá ligado? Num algodão assim e ficava passando em círculo, assim. Você passa, aí você vai passando, passa outro algodão, fica passando até secar o papel... O papel higiênico não, né? Nem o papel higiênico que você usa. A pasta de dente. Mano, bota no PS2, funciona. É um milagre isso aqui. Eu sempre fazia isso com meus jogos. Enfim, vamos começar aqui. Peraí, passou muito rápido aqui. Não teve nem trilha sonora praticamente, ou o cara passou muito rápido. E não dá nem pra ver direito muito bem o que tá escrito, mas... Bom, New Game, Time Attack, CD Sonic... CD Sonic? Tem uma versão que é CD Sonic? Que bizarro, né? Esse stream parece ter escrito errado. Ó a música. Ok, isso tá bizarro. A música tá muito desafinada. Parece que a música tá literalmente derretendo, cara. E olha a qualidade dessa TV de tubo, mano. O maluco gravou, velho. Gravou com uma batata frita, velho. Atolada num fio, tá ligado? Todo lascado. Mas dá pra ver o que tá acontecendo, pelo menos. Apesar de bem pouco, né? Ah, não tem música de invencibilidade. Só a música do game. A música da primeira fase, no caso. E é a trilha sonora... Japonesa. Essa trilha sonora japonesa, se eu não me engano. Ah, não. Pera aí. Ué, já viajou no tempo? Eu nem vi ele passando na placa. Meu Deus! Ok, essa viajou no tempo tá diferente. Que placa aqui? E Green Hell Zone, velho. Green Hell Zone Ato 2, velho. Já era. Acabou. Tá, agora tá tocando a música japonesa do bagulho. Iiiiiiii. A tela secreta. Essa tela secreta você conseguia acessar por meio da tela da trilha sonora lá, que você escolheu as músicas, né? Segura aí. É um crime sério copiar videogames, sabia? Por favor, reinicie o console e reinsir o disco. E a tela Wegman, tá ligado? O Rastafari tocando um DJ aqui, maluco. O DJ Sonic aí na frente. E o Metal Sonic, putaço da vida. Sem sinal. Tá, ele reiniciou. Aparece até o AV2 ali em cima, mano. Isso é bem nostálgico pra mim, que jogava muito nessas TVs aí. A música tá extremamente derretida, velho. Eu tô meio receoso sobre o que isso significa. Eu nem vi ele passando por placa. Tá, aviso. Esse disco é somente... Eu vou parando e traduzindo aqui, tá? Pra vocês entenderem. Esse disco é pra ser usado somente num Sega CD. Esse disco contém Sega... Data de um Sega ROM. E não é um CD de áudio. Por favor, aperte. Cara, eu não sei. Tá muito ruim de ler, tá ligado? Esse disco contém... Tá falando basicamente que você tem que usar o disco num Sega CD, tá ligado? Opa, tá escrito alguma coisa ali embaixo. Por favor, pare de jogar esse disco imediatamente. Esse disco contém alguma coisa. Tá. Mano. Tá falando pra parar de... De apertar o stop no player de disco. Esse disco contém CD-ROM data que pode dançar o seu sistema de áudio. Peraí, mas se isso é um dispositivo que não pode ser usado... Tipo assim, esse aviso é como se você estivesse usando num... Basicamente num tocador de CD, tá ligado? Não num videogame. Então por que teria que aparecer uma mensagem na... Enfim, deve ser. Eu não vou questionar a lógica no RGA, irmão. Vamos que vamos, velho. Ah, não vou tirar. Ai! Deixa quieto. Tira, tira. Tira o cartucho. Tá, esse aqui é o segundo vídeo. Qual que é o nome dele? Sonic CD 1.MP4. Como se as gravações só tivessem sido gravadas e jogadas no YouTube, tá ligado? Os arquivos brutos. O que eu gosto, eu acho bacana isso. É só não pra eles arrumar um título bonitão, tá ligado? Pra soltar o vídeo pra galera ver e ficar com medo. Caraca, tem Marte, mano? Tem Plutão? Tá na Disney? Apresentação mó da hora. Ih! A TV cagou mais ainda, velho. Mano, mexe um tapa na TV ou sei lá, mexe no cabinho atrás, mano. Acontece isso comigo, velho. Sempre resolve, mano, quando você mexe no cabinho. Eu jogava jogos de Mega Drive assim, praticamente. Ai, que saudadezinho. Tá, a música tá mais... Oxe! Tá, o Sonic foi parar em outro canto aqui da primeira fase. Meu Deus do céu. Ele foi parar, tipo, no meio da fase? É isso? Tem um tempo que já rolou... Ah, não, na verdade ele começou ali, porque tá com 20 segundos de tempo. Ele só spawnou ali. Nossa, parece que a fase tá... Sei lá, velho. É que o level design do Sonic CD já é meio louco da cabeça, né? Já é meio dodói, velho. Então eu preciso levar isso em consideração, apesar de eu não lembrar muito bem do level design do game, né? Quebra o monitorzinho do S. Vira o maldito. Ele tá correndo rápido pra caceta. Será que ele vai pro... Pro Green Hell Zone de novo, velho? Não sei. Obviamente essa não é a plaquinha, né? Eu nem vi ele pegando a plaquinha aquela hora, eu juro pra vocês, gente. Na real, eu não tô nem vendo plaquinha. Pode ser porque a imagem tá inferior. Claramente essa era a intenção, né? Não vou nem questionar isso. Mas caraca, mano. Tem uma TV ali em cima diferente? O que que eu não era esse? Parecia uma esmeralda. Onde você esteve? Onde você esteve quando eu precisei de você? Tava no banheiro. Pare de tentar. Vai resultar em falha. Você não pode fazer... O que que... O que que você falou? Calma aí. O Tails tá no fundo e ele tá fazendo muito rápido, cara. Calma aí, velho. Calma aí. Você não pode fazer nada pra me trazer de volta. Você fez ele me matar. É tarde demais. Será que tá referenciando ao final ruim do Sonic 2 de Master System? Que é onde o Tails morre, por assim dizer, né? E é lá! Tem um pênis na parede, velho. Tem um pênis de plástico na parede, cara. Que que é isso? Aliás, agora eu vi a placa, pô. Primeira placa que eu vejo, velho. Mano, qual que era aquele... Eu nunca vi aquilo no Sonic CD, mano. Aquele pênizinho de plástico, mano. Um diodozinho. Nossa, essa música tá me deixando bem desconfortável. Porque agora tá todo um eco. É, você tem que ir pro futuro, mano. Aí é só você pegar essas molas, Sonic. Sonic, você só tem um trabalho. Pega a placa e vai pro futuro, mano. De volta para o futuro live action. Vamos. Nossa, isso vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim. Uso o spin dash que não é spin dash e deixa embora, velho. Só vai. Nossa senhora, velho. Ó, quem tem problema com luzes, piscantes, epilepsia... Fica o aviso aí, mano. Espero, isso é uma cópia ilegal? Isso não é bom. A telinha do Tails, né? Segurando o óculos. Só falta o carro atrás dele, né? Pra ser igual a tela do Sonic CD mesmo, né? Por favor, reinicie a sua cópia. Ah, por favor, devolva a sua cópia do Sonic CD. Pô, que pena, velho. Pirataria wins. Por favor. Deus desapareceu, velho. Ele usou o poder do Shinobi pra desaparecer, velho. Essa tela é tão gostosa de se ver. Eu não sei porquê, cara. Eu acho muito bacana. Alguém já jogou, inclusive, um Sega Saturno, mano? Meu tio tinha. Eu jogava bastante ele. Só que só tinha três jogos, então... Eu acho que o Sega CD não gostou muito, porque eu falei do Sega Saturno, sucessor dele. Passa a pasta de dente. O seu Sega CD é meu. Sonic? Esse é o Sonic de costa? Caraca, parece o irmão dodói dele, velho. Tá, e o que é isso aqui? Esse aqui é outro vídeo. O terceiro vídeo é I'm Outta Here Anomaly. Traduzido aí pra Anomalia do Eu Estou Fora Daqui. Esse I'm Outta Here, eu creio que... Seja uma referência à questão do Sonic. Se você ficar parado, eu acho que por... Sei lá, um, dois minutos. O Sonic, ele pega e pula pra fora da tela. Ele fala, ah, tô fora daqui. Ele pula e dá Insta Game Over. Independente das vidas que você tenha. Não deixe o jogo parado Sem despausar. Por favor, não faça isso. Você não vai gostar do que você vai ver. Vamos ver que Anomalia é essa, né? Provavelmente o cara vai fazer... Essa tela é diferente. E essa tela eu não conheço, não. Eu nunca tive Sega CD, gente. Desculpa. Eu só conheço aquela outra tela. Essa tela parece mais... Misteriosa. Musiquinha bolada. Baladinha da Sega. Sonic tá rebolando. E o Tails tá só no DJ. Knuckles na bateria. E o Eggman só no disco, ó. E o Metal Sonic e o Schumann... Desculpa. Eu me empolguei um pouco demais. Desculpa. A imaginação é fértil, gente. Tá, agora a tela piorou um milhão e meio de vezes. Tá muito pior essa qualidade. Ah, tá. Agora aparentemente ele tá jogando a versão... Americana. A música que tá jogando é americana e... Ele tá gravando de longe da TV. Não tá uma gravação da TV, né? Essa é a música americana. Essa é a filha sonora americana. Vai lá. Palme Tree Penny. Ih, ele vai deixar parado? Ah, é. Com certeza ele tem que deixar parado, né? Tadinho. Tadinho. O Sonic está bravo, gente. Eu preciso prestar atenção na tela. Mas eu quero conversar com vocês enquanto isso. Vocês sabiam, senhoras e senhores? Vocês sabiam que tá rolando promoção na loja do canal? Você que pula abertura? Vou fazer o jabá agora, velho. Tá rolando promoçãozinha lá, velho. Cadê o... Cadê o moletom, cara? Você pega o moletom aqui. Bota no carrinho. Aí você bota a camiseta. Bota o cupom, uma camiseta. Você ganha a camiseta de graça, velho. Só pega o cupom... Link na descrição. Só essa semana, tá? Aproveitar pra fazer o jabá. E o Sonic só bravo olhando pra mim. Fala, e aí, mano? Cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo? Ah, sim. A música é boa. A música, pelo menos, é boa. Dá pra ouvir de boa. Ah, sim. Eu sei que tem muita gente que não gosta da seleção da era americana do Sonic CD. Eu gosto das duas versões. Se você me perguntar qual que é a melhor... Depois de um longo debate com o meu querido amigo Kaju, com o meu querido amigo Tejer... A gente acabou optando por preferir a versão japonesa. A versão japonesa é superior. Mas eu ainda gosto da versão americana. Algumas músicas, né? Mas a versão japonesa não tem como, velho. Não tem como... Mas eu cresci jogando a versão americana. Então acho que é por isso que eu criei mais afeto aí, tá ligado? Eu jogava lá no Sonic Jeans Collection do PS2, mano. E lá não tem diferença de versão, né? É só a versão americana. A não ser que você pegue o Sonic Jeans Collection versão japonesa. Eu sei, eu tô falando demais, né? É pra nós passar o tempo. Vai, Sonic. Vaza? Vaza! Morre! Eu acho que são dois minutos. Eu acho que são dois minutos. Cara, isso aqui tá me dando muita nostalgia. Essa telinha aí e tudo mais. Eu lembro que eu já cheguei a fazer algumas gravações assim no... No meu outro canal. Ah, tá. Ok. Só parou, mano. Só lupou a música mesmo do nada. Achei que o Sonic ia, sei lá, mano. Dá pra brotar na cara da tela com um sorrisão amarelo. Tá. Dois minutos. Não é dois minutos? É mais? Dois minutos e meio? Três minutos? Até esqueci quanto tempo que é. Eu tô observando em volta. Não parece que tem nada acontecendo, literalmente. Só vai acontecer de fato quando o Sonic vazar dessa tela. Imagina se o jogador estivesse tentando mover o Sonic e ele só ficasse olhando pra ele depois dessa bizarrice dos últimos dois vídeos acontecer. Eu provavelmente ia cagar um pouco nas calças, velho. Algumas calças ia ter que ir pra reciclagem, velho. Fazer o quê, né? Mas não sei se é o caso. Às vezes o cara só quer deixar o Sonic aí pra rir. Falar, ah, o jogo é seu, Sonic? Vou te matar agora. Toma. Ó a musiquinha. Ó a reboladinha. A reboladinha na música. Ó. Samba de amigo. Toca. Samba. Samba vai ano. Let's go. Desculpa. Me empolguei, cara. Para de me empolgar com essas coisas. Vai dar três minutos. Eu acho que é três minutos. Acho que agora ele vai se matar. Tchau, Sonic. Vai de arrasta. Link na bio. Ó, link abaixo. Ai. Ai, caraca, desculpa. Me pegou muito, cara. Ah, obviamente não podia faltar a tela secreta do... Diversão é infinita. Madinho. Né? A tela mais bizarra de todos os jogos do Sonic, oficialmente falando. Tá, isso não acontece. Poderia acontecer. Seria melhor ainda. Muita gente ia ficar sem dormir hoje em dia por causa disso aí. Música de voz americana. Parecia música de voz americana. Apareceu alguma coisa vermelha, mas eu não identifiquei o que que é. Você podia botar a placa de captura de novo, né, moço? Para gravar isso aí. Game over. O cara já pensou você faz isso no jogo mesmo e acontece umas... Ok. O cara trocou de... Agora foi um Mega CD, que é o Sega CD japonês. O cara tá trocando tudo, ó. Quebrou o solto. Quebrou o bota. Quebrou o bota. Meu Deus do céu. Esse aqui é Sonic CD 2.MP4. Vamos ver o que vai rolar. Segunda gravação oficial, né? Teve mais de uma gravação, né? Mas, enfim. Mega CD, velho. Eu não gostei tanto dessa tela quanto a outra. Parece, sei lá, velho. Parece um protetor de tela do Windows. Ué, ele botou na função de música? Bom, não entendi ele, mas... Tocou o logo da Sega. Versão japonesa do Sonic CD? Será? Será? Essa é a música da tela de título? Da versão japonesa? Eu achei que era outra. Mas faz sentido também, né? Eu não sei. Não conheço essa música, não. Wacky Workbench. Nossa Senhora. Wacky Workbench é a... Uma das últimas fases, né? Acho que é a última fase. Essa não é o A3? Essa música, inclusive, é muito top. Mas essa fase aí é um inferno na Terra, né? Em questão de level design. Mas ela é divertida. Eu gosto de você ficar fazendo isso aí, ó. Pulando nos bagulhinhos de gravitacional. Kicando nos bagulho. É bom demais, cara. A musiquinha. Quando você tá no futuro bom, tá ligado? É... A música fica muito felizinha. Fica muito pacífica, véi. Isso, Sonic. Vai. Não perde a placa, meu nobre. Vambora. Let's go. Let's go, véi. Quase tomou um raiozinho ali, véi. Será que ele vai virar um mini Sonic aí? Seria divertido se virasse. Ele é pisado pelo Robotnik, tá ligado? Ih, perdeu a placa, Sonic. Mamou-se, né? Mamou-se, véi. Não vai ter placa pra tu hoje, não, mano. É legal que... Ih, congelou. Se lascou, véi. Vai virar um mini Sonic? Já virou um mini Sonic? Não, ainda não, né? Cara! Eu tô gostando como... Parece que eu tô ouvindo a pessoa apertando o controle mesmo, os botões, tá ligado? Vai, filho. Se joga. Se joga? Quero ver o que essa entidade aí pode fazer, mano. Meu Deus, ele só tá perdendo placa, mano. É... É... Esse recurso, essa mecânica, eu não gosto muito do Sonic CD. Mas assim, se você sabe os spots certos, ó. Você consegue navegar no tempo tranquilo, igual agora. Agora ele vai mamar, porque vai morrer, né? Vai morrer. Óbvio que vai morrer, né? Toda vez que ele faz isso, ele morre? Vai morrer. Vai morrer. Caraca! Bad future, irmão. Ele tinha que ter voltado. Pra quem não entendeu o que são essas placas, você passa por uma delas, dependendo se tiver escrito futuro ou passado, você viaja no tempo. O objetivo do Sonic é você viajar pro passado e destruir uma cápsula, que meio que vai fazer com que o futuro se transforme num futuro bom, tá ligado? Então tem várias variações de cada fase. Esse aí é o futuro ruim, tá ligado? Esse aí é o futuro quando o Eggman, tipo, dominou tudo. Se você não volta pro passado pra destruir a cápsula dos robôs lá. Aí no futuro o Eggman vai ter dominado tudo. Eu gosto dessa parada de viagem no tempo, acho divertido, tá ligado? Mais jogos poderiam explorar um pouco disso aí. Tirando a parte que o Sonic Clássico tem que voltar de novo, né? Pelo menos no... Pelo menos no Sonic Frontier, o Sonic Clássico não voltou uma vez na vida, pelo menos, né? Apesar de todo o resto é voltado. O Green Hill, o Shameka Plant. Não dá pra ganhar todas, né, gente? Fazer o quê? Mano, se eles fizessem um Sonic Frontier com as temáticas de fases, tipo, dos jogos, assim, tá ligado? Mano, ia ser sensacional, tá ligado? Eu gosto muito do Sonic Frontier. Eu amo Sonic Frontier. Só que, cara, a próxima tentativa que eles fizeram um jogo naquele Nipe tem que ser assim, cara. Tem que ser dessa pegada aí, velho, que aí vai arregaçar, mano. Um jogo que tem mais a identidade do Sonic. Sonic Frontier é lindo, mas quando você vê, tipo, são só montanhas e tudo mais, deserto e tal. Não parece muito com o Sonic. Não grita muito Sonic, tá ligado? Obviamente a proposta não era essa, né? Mas eu gostaria muito de ver uns, sei lá, uns assets desse Nipe aí, tipo, sei lá. O Sonic Generations brinca muito com os assets das fases diferenciadas da era do Sonic, né? Da história do Sonic. Então seria muito legal ver isso aí transformado num jogo de mundo aberto 3D, velho. Eu penso em um Sonic CD 3D. Ia ser o pior nome da existência humana, tá ligado? Mas ia ser divertido o jogo. Nossa, na minha cabeça esses espinhos rostos machucavam o Sonic. Acho que não. Deixa a carta. O jogo me auto-refutou, velho. Vamos, Sonic. Voa. Nossa, no último pixel ele ia perder o... Ai! Tá. Finalmente aconteceu alguma coisa. Finalmente. Toda vez que ele volta pro passado dá alguma merda, né? Incrível isso. O que será que aconteceu? Mountain Mount? Monte da montanha? Tá, essa fase é nova. Essa fase não existe no Sonic CD. A não ser que, sei lá, você esteja numa creepypasta e talvez exista. Tipo agora. Nossa, o maluco deve estar muito em choque, tá ligado? Que lugar é esse, mano? A câmera foi até pra frente. Você provavelmente está se perguntando onde você está. É! Exato! Exato. Estou me perguntando. Eu estou no Mountain Mount. Pronto. Acertei. Trouxa. Você ainda está muito triste que você não pôde me salvar. É o Tails. Não ligue pra isso. Para de macetar minha TV, por favor, Tails. Esse barulho. E eu vi alguém fazendo spin dash. Acho que o Tails vai dar de cara com o Sonic, mano. Confia. Confia, velho. Ó, ele vai dar de cara com o Sonic. Eu conheço esse tipo de jogo. Afinal de contas, você é o que estava com o Gula, né? Você é aquele que decidiu correr para longe. E você ainda está correndo. Ele está sendo uma referência ao final do Sonic 2 mesmo, de Master System. O Sonic fica correndo para longe e olha para cima e vê o Tails nas estrelas. Mas será que essa é a referência dessa fase? Será que no final ele vai olhar para cima? Continue correndo. Caraca. Se eu fosse o maluco, eu parava. Por isso, patético. Ih, Tails. Estou desapontado com você, Sonic. É, deu para ver sua carinha de desapontado. E sono. Está dando uns efeitos sonoros que parece que eu estou jogando Pokémon, cara. Tá, ok. Ele não deu de cara com o Sonic, mas ele está lá. Chegou no seu amiguinho. Dá um abraço nele. Tarde demais, Sonic. O jogo derreteu. Derreteu, mano. Por que eu achei isso engraçado, velho? Esse Eggman sem olho. Essa vozinha com essa música alegre de fundo. Eu estaria me cagando nas calças, velho. Mas tudo bem, a música é boa. Ô, porra. A música acabou. Sem sinal. Tá, peraí. Acabou. Agora é esse vídeo aqui. Sonic CD 3.MP4 finale. Aparentemente, esse aqui é o final. Não sei se tem mais um vídeo depois desse. Vamos ver o que vai acontecer no final, tá? Cara, eu não entendi. Então, o Sonic, ele está basicamente passando por um inferno no Sonic CD. Porque o Tails morreu. No Sonic 2 de Master System. E depois entrou esse aqui, né? Cronologicamente, não era para o Sonic CD vir antes do Sonic 2? Não sei. Droga, eu ia cantar. Você cortou minha onda, cara. Não gostei. Tá, o cartucho. A RAM do cartucho não está inicializada. Use a tela de opções para iniciar. Oxe. Caraca, a SEGA ligou para o maluco. A SEGA ligou. Funcionário da SEGA. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui... Ah, não. Espera aí. Isso é uma outra ligação, talvez? Essa aqui é a equipe da SEGA. Olá. Aqui é da SEGA falando. E esse aí é um contratado da SEGA. Ah, sim. Uma contratada, no caso, né? Eu estou com um problema com uma das minhas cópias. Aparentemente, ele não quer começar um save. Apesar de eu ter salvado no ARC e o ARC bench ontem. É o save que o cara começou. Mas agora... Não começa. Eu não faço a menor ideia do porquê. Só dá esse erro de RAM. E não me deixa começar o jogo. Apesar de eu ter ido para a data RAM e estar perfeitamente boa. Isso é estranho. Você tentou assoprar? Mentira. Você tentou resetar o console? Não, na verdade não. Porque eu não achei que essa seria a coisa mais lógica para se fazer. Seu jogo dá pau. Você não vai tentar resetar o console, minha filha? Limpar o CD e resetar? É o mínimo, né? Mas enfim. Vou fazer isso agora. Tudo bem. E desliga. Maluco grosso, velho. Limpou? Deu bom? Assopra o CD que resolve. Assopra. Então eu estou começando a entender. Essa gravação... Agora que eu vejo a data da gravação. Isso aqui é de 10 de nove de 93, tá? Então basicamente isso aqui foi lá na época que o Sonic CD tinha lançado, tá ligado? Provavelmente essa funcionária da SEGA estava testando o jogo ou fazendo alguma... Desgramenta. É, realmente não resolve se assoprar o CD. É isso que acontece. Olha o que acontece se assoprar o CD. Assopra o CD para você ver o que acontece, mano. O diabo vai entrar. Eu nem jogaria mais. Nunca mais Sonic na minha vida. Erro. É uma bela terra de erro. Muito obrigado por isso. Você vai jogar esse tipo de coisa quase meia-noite. Pouco tempo depois eu nasceria aqui, né? Eu nasci em 94, gente. Pouquinho tempo depois. Bizarro. Só as risadinhas de fundo. Mas é a música, basicamente. Arranque esse CD na raça, na bicuda daí. Vai, minha filha. Os vídeos já foram. Agora eu parei com a pensar. Esse eu acho que é o penúltimo ou o último vídeo. São seis vídeos. E aí, vai ficar nisso aí? Tocou o celular de novo. Eu reiniciei meu console. Por alguma razão. Só deu uma mensagem de erro. Ah, essa é a sua maior preocupação? É igual a tela de erro com a RAM que você tinha me falado? Não, é tipo... É um erro. Tem uma tela de erro e o cenário tá todo bugado. Tem um monte de Sonic. Com caras estranhas. Peraí, não pode ser. Hã? Tá. Alguém ficou em choque. Alguém vai ser demitido. Depende até assopado. E olha lá. Uma de Sonic segurando o CD, cara. Tolo. Não xinga assim, cara. Que grosso. Olha ele dançando, ó. Parece bonecão de posto. É o bonecão de posto. Ai, nossa. Quebrou o CD. Deveria estar assoprado. Isso não teria acontecido. Tá, parei. Juro que eu parei. Juro que eu parei, velho. Minha consagrada. Joga fora isso aí. Até a sua câmera bugou. Minha consagrada. O que você fez? Número 9. Número 9. O que que é isso? É os Beatles? Dá uma música dos Beatles, que é assim. Cara, ela explodiu. Ela explodiu o SEGA CD. Ai! Tá peste. Meu Deus! As polícia entrou, velho. Tomou um SWAT da SEGA, velho. É um SEGA-outing. Que isso, velho. A polícia entrou e deteu a moça. Que diabo foi isso, cara? Sonic CD. Em preto e branco. Temporada 1. Essa foi só a primeira temporada. Teremos mais. Teremos mais, aparentemente. Tereçante. Obrigado por todo o suporte. Amo todos vocês. Ah, de nada. De nada. Caraca, foi interessante. Alivia Archives. Tá? Temos aqui todas as gameplays. Pra serem creditadas, né? Os sprites e tudo mais. Mas, aparentemente, teremos uma segunda temporada. Teremos uma segunda temporada, velho. Cara, interessante. Mas eu tô muito confuso sobre algumas coisas. Porque, tipo... Que diabos aconteceu? O que era essa entidade do Madin, tá ligado? Será que a entidade era uma versão do Sonic possuída pelo Tails, mano? De máscara, velho? Feio pra caceta, viu? Feio pra caceta, meu nobre. Mas tá de parabéns. Gostei. Muito que bem, senhoras e senhores. Essas foram as bizarras fitas VHS do Sonic CD. E aí? O que vocês acharam dessas fitas? Eu achei bem interessante. Ainda fiquei confuso em muitos aspectos aí. Inclusive, eu conto com vocês nos comentários aí. Pra me darem um pouco de clareza a respeito da história e tudo mais. Mas, pelo que eu entendi, o Tails morreu. Então, isso serve como uma espécie de sequência espiritual lá do Sonic 2 de Master System. No final ruim. E aí, o Sonic tentando se aventurar solo. Ele acaba sendo consumido por essa culpa. Que, no caso, o Tails aparece. E o Sonic Madin e dá algum problema. E, provavelmente, alguma coisa que não era pra sair da seca saiu. Enfim, fiquei bem confuso. E eu conto com a ajuda de vocês aí. Para que a gente possa esclarecer juntos a respeito dessa história. E aguardar a segunda temporada, tá bom? Lembrando que os vídeos são aqui embaixo na descrição. Então, vão dar uma conferida lá também. E vamos aguardar pela próxima temporada, beleza? Com isso, galera. Vou me despedindo por aqui, tá bom? Queria aproveitar esse espaço maravilhoso aí. Para agradecer aos nossos queridos membros do canal. Que estão passando agora na tela. Muito obrigado de coração, meus consagrados. Lembrando que depois de um tempo de ausência. Vários problemas. Eu tô voltando aos poucos aqui. Com a questão do conteúdo diário e tudo mais. Então, conto com a ajuda de vocês. Para me manter firme e forte aqui, beleza? Gente, beijo pra vocês. Valeu, foda mais a nóis. E tchau.